E isso aqui é um subidão da porra Não tô aguentando mais não Eu vou ter que andar A porra tá brava A inspiração até não tá muito Cansada Mais as pernas Pé de uma tonelada Olha o tamanho da parede Vai matar o velho Puta Galega sobe de boa A Jade também né Jade Não acaba nunca essa merda Vai ser uns dois quilômetros Só subindo Vamos andar essa merda Não sou atleta Não sei se eu não sei se eu não sei se eu quero mais Enquanto a gente tem um pouco de humor